Sócio de uma pequena indústria de molhos, pimentas em conservas e condimentos culinários. Foi recentemente, em 2021, que começou a exportar. Uma decisão que exigiu modernização, mas trouxe grande retorno. Hoje nós exportamos toda a nossa linha de produtos que está no nosso mix, a parte de maionese, ketchup, temperos, sais e todo o nosso mix hoje é exportado. Os países que a gente exporta inicialmente foi para a Venezuela e hoje a gente tem distribuidor também no Paraguai. Natália é sócia em uma pequena indústria de insumos como extratos de plantas, óleos essenciais e manteiga, usados na produção de cosméticos. Desde que abriu as portas, estava de olho no mercado exterior. Chile, Colômbia e Bolívia estão entre os principais clientes. Melhorou a questão do nosso faturamento, principalmente, que o empresário busca, e principalmente também a questão da nossa expansão no mercado, não só nacional, mas também mundial. Começamos a levar os produtos de Goiás para outras regiões do mundo. Os resultados compartilhados pelas empresas fazem parte dos 2,7 bilhões de dólares que a indústria goiana exportou apenas no primeiro semestre deste ano. O volume é 2% maior do que o que foi registrado no mesmo período do ano passado. A gente consegue entrar em vários mercados, tanto da América, Europa, quanto Ásia. Então, empresas pequenas e médias têm a oportunidade. Nós, do sistema FIEG, SES, Sena e IEL, temos consultorias para isso. Temos o SIM, que é o nosso centro internacional de negócios, que podem apoiá-las nisso. E tem apoiado várias empresas nisso. Então, Goiás tem inúmeros casos de sucesso de exportação. A 11ª edição do Encontro Internacional de Comércio Exterior reuniu empresas interessadas em exportar produtos e representantes de países que também estão de olho no que o Estado produz. Uma oportunidade de diálogo que em breve pode se traduzir em novos negócios. Hoje a gente já conversou com representantes do Peru e Equador, que nós ainda não tínhamos contato, né? E a intenção é expandir para outros mercados também ainda hoje. O nosso crescimento foi exatamente o de dobrar o nosso faturamento ao final do período que a gente trabalhou com as exportações.